Um cara tava abrindo algumas caixas da Danger Zone quando no dia 9 de maio ele abriu uma das melhores talons Blue Jams que existem hoje no mercado de skins de CS. Eu fiquei sabendo porque o próprio dono da faca postou um tweet já meio que anunciando, né, sua intenção de venda. E aqui no inventário dele na Steam aparentemente não tinha muita coisa, mas ele já colocou a Nemetag Oceano nessa talon que a gente vai olhar de perto e tentar descobrir o preço dessa skin. Mas na moral, que sortudo, mano. Galera, talon Blue Jams no CS2 tá fantástica, essa faca na tela de inspect tá sensacional e não parece ter um float alto. E esse pattern 2-2-2 é 100% azul. Se a faca fosse Minimal Air estaríamos falando de uma faca de 100 mil dólares, mas ele dropou com o float field test de 0.30. Na minha opinião, essa faca deve ficar entre 50 e 70 mil dólares. Você precisa de novas skins? Cadastre-se no CSGOFAST e deixe seus amigos com inveja. Aumente seu inventário em alguns cliques. Insira o código promocional e venha em bônus. Link na descrição do vídeo. Incrivelmente, já foram dropadas 10 talon case hardened com esse pattern 2-2-2, que é um dos melhores patterns de talon case hardened com 100% de azul. Existem apenas alguns. Mas essa faca já não é assim tão rara quanto alguns patterns de caramba, de skeleton, por exemplo. Mas, de qualquer forma, sabemos que é uma skin muito cara, porque alguns dias atrás, uma outra talon foi vendida por um preço gigantesco. Foi exatamente 111 mil dólares, cara. A gente tá falando da talon oceano, com o menor float do mundo e o melhor pattern pra talon. E voltando no tweet do dono da faca, a primeira mensagem que aparece é de um colecionador que acaba de comprar uma Karambit 888, que é uma das melhores facas do CS, pagando mais de 100 mil dólares. E agora eu penso, será que ele vai tentar comprar também uma talon blue jam pra ficar com o kit insano de Karambit e talon 100% azuis? Mas aí, algo que é muito louco, se ele realmente abriu a danger zone case e pegou essa faca com apenas algumas caixas, ele teve um lucro absurdo. Imagina você abrir apenas algumas caixas, que no momento estão valendo um pouco mais de 3 reais cada, e dropar um item que te dá uma grana, tipo assim, que é de realmente mudar a vida. Estamos falando aí de 300 mil reais, possivelmente, se ele conseguir fazer essa venda. E olha, eu fico feliz que o CS muda a vida de muitas pessoas. E eu queria saber, se você dropasse uma faca dessa de 300 mil reais, cara, o que você faria? Você ia vender? Você ia investir em skins? Você ia, de uma certa forma, se manter com alguns investimentos em skins ou tentar abrir mais caixas? O que você ia vender tudo e colocar o dinheiro na conta de uma maneira segura, digamos assim? Deixa nos comentários que eu quero saber. Olha, se fosse eu pegando uma faca assim, eu acho que eu ficava por um tempo pra jogar com ela, e depois eu vendia e talvez, com parte dessa grana, investia de novo em skins. Confesso que fazer esses vídeos me dá vontade de abrir essas caixas, onde tem uma chance de dropar facas case hardened, que, por sua vez, tem em alguns patterns 100% de azul no play side, cara. Me dá muita vontade. O que vocês achariam dessa ideia? Eu acho que eu vou abrir umas caixas dessas. A Talon ficou muito irada mesmo no CS2, com esse play side 100% azul. Eu gostei muito, tirei o chapéu e tô até considerando pegar uma Talon pra minha coleção. E aí